O mundo inteiro usa. E uma coisa é certa. Quem quer o bem, não vive sem. As máscaras de proteção podem salvar vidas. Quando você deixa de usar a sua, coloque em perigo a saúde de todos que você ama. Além do uso da máscara, é importante não aglomerar e higienizar sempre as mãos. Só depende de você. Demonstre o seu amor. Patrocínio Apivida. É do Ceará pra todo o Brasil. Obrigado.